Nossa gente, eu cansei, olha, eu cansei, olha a casa aqui gente, olha, ali ó, ali, cadê meu dedo, aqui, aqui ó, aqui Wesley, é os coelhos grandão das orelhas grandes, aqueles coelhos, e ali na frente, ali na frente aqueles pequenininhos do olho grande da orelhinha pequena, gente, essa é a casa, tá vendo? Olha que bonito lá em cima, gente, lindo, né? Que lindo, eu acho isso, gente, que lindo, né? Ah, o povo tá lá dentro, conversando, aí, falei, vou subir bem aqui no banquinho, nesse banquinho lá aqui em cima, pra mim fazer meus vídeos, olha, aqui eu vou, ai, gente, quase que eu caí, olha aqui o banco, gente, achei o banco, eu vou subir, gente, eu tenho que sair daqui, porque aqui é a rua, ai, cheguei no banco, vou sair, abrir aqui, ai, cansei, gente, gente, a casa é lá embaixo, olha que legal, olha, Wesley, que legal, olha, gente, a vista, não posso ficar tremendo muito, né, porque senão fica ruim a imagem, gente, vi ali em cima, ó, dá pra gente pegar uma, tipo, fazer um piquenique bem ali, é porque tava chovendo, né, mas se eu morasse por aqui, eu ia vir bem ali, ó, pra aquele lugar ali, e colocar, e colocar uma, uma toalha e sentar ali e fazer um piquenique bem ali, que, ó, ali deve ser gostoso, olha lá em cima o pinheiro, gente, será que aqui não tem cobra, não? Olha, eu tava aqui nessa rua aqui, lá embaixo, ó, olha que lindo que tá, agora estiou que eu tava chovendo, aí lá em cima, lá em cima, é mais pra cima, igual aqui, é mais pra cima, olha aqui, que bonito, Wesley, gente, que lugar bonito, né? Não, então tá, família, Wesley, Fernanda, beijo pra todo mundo, queria só mostrar mais um passeio, na Suíça, ó, vou ficar aqui, porque não tá chovendo mais, sabe que eu tô com medo, gente, de descer, essa descida aqui, ó, eu tô com medo, eu tenho que descer logo, porque aqui passa carro toda hora, o povo que mora ali pra cima, além daquela casa ali, ó, gente, aquela casa ali, bem ali, então tá, Wesley, eu tô aqui, meus pés, tá só a lama, olha meus pés, gente, tá só a lama, meu tênis, olha, tá só a lama, meu tênis, minha calça tá toda suja, minha calça, olha minha calça, tá toda suja, porque ali embaixo tá só o barro, e aí que tava chovendo demais, então tá, família, beijo, só queria mostrar, daqui a umas duas, três horas a gente vai embora, então, só queria mostrar aqui, tanto que é lindo, a casa do parente do Steve, da parte do pai, eu tirei foto de todo mundo, tirei foto do avô dele, dos avós, né, o avô e a avózinha, e eu tava falando, eu tava, eu tava fazendo um vídeo, e falando com os coelhos, né, e falando pra vocês em português, e a veinha tava lá, bonitinha, aí ela falou bem assim, ah, você não tá falando alemão, não, eu falei não, eu tô fazendo um vídeo, pra minha família, no Brasil, que eu falo português, eu sou brasileira, aí ela, ah, tá, que eu tava mostrando e falando, né, então tá, essas coisas que eu queria mostrar, e aí que é muito bonito, tá um solzinho muito bom aqui, eu vou acabar o vídeo, porque senão, a câmera acaba, né, bem na minha cara, desliga sozinha, igual já aconteceu, então tá gente, um beijo, 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 tchau, e pra quem assiste meus vídeos, muito obrigada, tchau. E aí E aí E aí